Às 11 horas, eu estava na cama, exausta, sem conseguir dormir. Mantive as luzes acesas e fiquei observando as manchas de umidade que se alastram pela parede em direção à janela. De repente, paf! Senti aquela bofetada no meu rosto novamente. Na retrospectiva, a cena se dava diferente. Não mais como se eu fosse o espectador me assistindo a levar o tapa. O eu observador desapareceu. Fiquei ali sozinha com o meu agressor. O meu rosto queimava de forma ainda mais real do que no dia fatídico. O tapa é um divisor de águas. Ele inaugura a fase da bancadaria. Empurrões, socos, todo tipo de golpes. Esses homens, eles estouram o tímpano das mulheres que eles chamam de querida, amor, princesa, gatinha. Tchau.